A linha Andeara, a folia tá tomando conta, viu? É que começou ontem à noite o fim de semana de pré-carnaval. Alegria, muita música e diversão e o melhor, tudo de graça. É fevereiro e já tem carnaval em Andeara. Foi assim, com muita animação, a primeira noite do pré-carnaval que contou com a participação de blocos da cidade, como este do Jorge, que reuniu mais de 400 pessoas. Todos os blocos estão de parabéns, cada um monta uma estrutura com o seu estilo, com o seu gosto. Tem blocos de família, blocos mais de adolescente. E aqui a gente tá recebendo um pouquinho de tudo também. Estes amigos vieram de Rio Preto, só pra curtir a festa. É o segundo ano consecutivo que a gente vem. E se tiver o ano que vem, a gente tá de volta, porque é muito bacana, vale a pena, até o sol raiar a gente tá aqui hoje. A cidade tem 14 mil habitantes e este é o segundo ano que o pré-carnaval da cidade é realizado assim, na Praça da Matriz e aberto ao público. Segundo o prefeito da cidade, a cada ano o número de participantes tem aumentado e garantido o sucesso da festa. O ano passado foi um sucesso, esse ano também estamos esperando um público maior ainda. E o pré-carnaval é pra juntar a família, o jovem aqui do nosso município, da nossa região fica aqui. A praça ficou cheia e pra curtir os shows, a família do seu Augusto foi preparada. Tem que ter uma zecadeira, senão não dá mais. Mas também não dá pra perder o carnaval, né? Carnaval de Andeara, jamais. Vale a pena, né? É o momento de você curtir a vida. Empolgação que contagiou até quem estava trabalhando. Eu tô aqui, me divirto um pouco, né? Eu creio que vocês também estão se divertindo, né?